Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. No Flow, eles chegaram e subiram, e o Fábio ficou lá embaixo, na outra casa. E eu tava lá, e eu engatei um papo com o Fábio que a gente ficou, eu falei, puta a gente podia ter gravado um outro podcast aqui, nós dois, porque ficou os dois conversando lá em cima e eu e ele lá embaixo, junto com o Ricardinho Sanfoneiro, que é um amor de pessoa também, que eu adoro. E ele falou pra mim a seguinte frase, ele falou assim, o dia... Nenhum homem é melhor. É, não, ele falou assim, o dia que você tiver um motorista, ele falou assim, não tenha motorista. O dia que você tiver, se assegure de que você vai poder ter pra sempre, porque você não vai mais viver sem. Então assim, a hora que você puder ter um, tenha certeza que assim, esse é um luxo que eu vou poder pagar pra sempre, então você vai enlouquecer. Ele falou, cara, eu não vivo sem hoje, porque é um cara, obviamente, de confiança. Ele falou, eu deixo tudo na mão dele, tudo que eu preciso. Às vezes busca filha, busca mãe, passa no banco pra mim, vai não sei aonde, compra um remédio. Que é um assistente pessoal no final que ele tem. Acaba sendo isso, é. Mas ele falou, acabou que eu trouxe o cara pra trabalhar porque era super de confiança, e hoje ele resolve mais do que meu assessor, mais do que o empresário de problema na minha vida. prático, né? Então, eu fiquei nisso na cabeça que você falou do Uber com o negócio, falei, cara, e eu achando que o primeiro funcionário que eu fosse contratar na minha vida ia ser um massagista. Eu sempre falei isso, que a primeira vez que eu fosse contratar alguém ia ser massagista. Não vai ser, a menos que o motorista faça a massagem. Aí pode ser. Eu vou acabar virando marido aí no final. Olha, pode ser. É quase isso já, pô. É verdade. É quase isso. Quebra os galhos, dirige, tira o lixo. É isso, se eu não precisar pagar o salário então, melhora. Olha, deixa eu só falar uma coisa, porque o Bax mandou duas mensagens no Superchat aqui, só pra ver as duas mensagens dele. Eu acredito. Ele mandou, ó, o que era a sua opinião dele sobre o Betabete? Ele pagou pra mandar? Não, é bem feito, não quis me adicionar no WhatsApp. Mentira, Bax, mentira. Ele mandou também na plataforma depois que vocês dão o olho. Tá bom, na plataforma também ele mandou. Puxa, a gente perdeu as mensagens, você pode mandar novamente? Mais umas cinco vezes? Ah, poxa vida, a gente não lê Superchat, sem exceções. Oi, Veiga, os preços acabaram de ser cinco mil espartes, olha, coisa maluca, hein? Ele mandou aqui, ó, quero saber a opinião dele sobre se o metaverso realmente será algo que irá vingar. Ele quer saber a sua opinião e na sequência ele mandou assim, ó, meninas, no meio do ano, vamos marcar um Vênus comigo e o Bruno pra gente debater o metaverso. Olha, acho que a gente vai concordar em muita coisa, mas é um debate meio chato. Concordo. É, mas debater assim, conversar. Bom, só marcar, quanto à questão do metaverso, eu acho que sim, mas talvez não seja tão rápido assim, a gente tá num grande hype agora porque o Facebook jogou a gente nesse hype, que foi uma manobra muito inteligente do Mark Zuckerberg, porque ele já tá atrasado em relação a metaverso. Você tem empresas de jogos que estão muito mais à frente, só que como ele fez pra capturar a narrativa, mudou o nome da empresa dele, né? Outro lá, meta. E desde então, esse negócio entrou num hype que agora deu uma esmorecida porque o Bitcoin caindo acaba puxando tudo pra baixo, mas foi um hype muito forte. Eu não sei quantas moedas foram lançadas com o nome meta, mas até algum tempo, até essa é uma reportagem sobre isso, 85 moedas tinham sido criadas, criptomoedas, com o nome meta alguma coisa. Fora aquelas que não tinham meta no nome, mas remetiam a isso. Só por conta do holofote. E se tinha meta, o pessoal tava comprando, tava subindo 100, 200, 300, 400, 500, 600%, sendo que você vai ver, a moeda fala que vai ter um projeto de jogo que não saiu ainda e tava indo muito no hype. Mas eu acredito que sim, que isso vai vingar. É lógico que há desafios, pô. Lá em Barueri, por exemplo, que é uma cidade que tem bastante gente com dinheiro, em vários trechos, o meu celular pega 3G. Como é que vai ter um metaverso se não tem uma conexão de internet boa? Então, a infraestrutura vai ter que melhorar muito, só que isso vai acabar acontecendo. Tem até uma ideia que eu vou falar aqui, que eu aprendi com o Felipe da Paradigma, que eu já citei aqui anteriormente, que aquelas pessoas que falam, ah, não precisa ter metaverso. O pessoal quer fugir da realidade e não tem porquê eu querer fugir da realidade. Eu tenho vários privilégios aqui. Eu fiquei rico, eu sou um cara que tem uma boa apresentação, eu não tenho nenhum problema de saúde grave, eu consigo me locomover normalmente. Então, eu tenho o chamado privilégio da realidade. Sim. Você já vive uma realidade que te agrada. Exatamente. Eu sou tudo aquilo que eu queria ser. Agora, tem a pessoa que ela não tem esse privilégio, que ela tem uma série de limitações no mundo real. Algumas até de nascença, pô. Veio com algum tipo de problema que limita ela a fazer certas coisas. E quando falam pra ela, ó, vai ter uma realidade onde você vai poder fazer o que você quiser. Você nascer homem e querer ser mulher, na verdade, e não quer passar por uma cirurgia, não tem o dinheiro, enfim, não quer fazer, lá você vai poder ser esse tipo de coisa. Você é que não anda porque tem um problema nas pernas, lá você vai poder voar. Uhum. Então, é lógico que isso vai atrair muita gente. O pessoal fala, ah, só quem vai pra lá é quem acha a realidade chata. Então, temos alguns bilhões de pessoas que vão usar o metaverso. Pra mim, é uma questão não de si, mas sim de quando. E também de quem vai fazer. Porque o Facebook tá correndo atrás, outras empresas vão correr atrás também, são empresas muito capitalizadas. Eu não tenho um número atualizado, poderia até olhar agora, mas o Facebook tem uns 60 bilhões, mais ou menos, de dólares em caixa, né? É muita coisa, é muito dinheiro. Então, ele tem recursos pra caramba pra correr atrás disso. Sim. Só que você tem iniciativas descentralizadas surgindo. Então, quando tem esse papo do pessoal começando a comprar terreno no metaverso. Eu acho besteira hoje. Porque você tá comprando terreno em um metaverso específico de um jogo. Eu acho que alguma hora a gente vai ter um metaverso interoperável, onde várias pessoas vão poder lançar aplicações pra esse metaverso específico, mais ou menos como naquele filme Jogador Número 1. Sim. Pra quem não viu, é um filme muito legal. E aí sim, esse tipo de coisa vai começar a vingar. Mas eu acredito, de fato, que a gente vai ter usabilidade pra isso. Se vai ser daqui a 5 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 20, eu não sei. Mas isso vai acontecer. Até ontem, por coincidência, eu fiz um post no meu Instagram, que é um desenho, é um trecho de um desenho, daquela série Rick e Morty. Rick e Morty, né? Não sei. E é mais ou menos assim. Eles vão pra um parque de diversões, aí o Rick bota um capacete na cabeça do Morty, e ele entra numa realidade virtual. Ele acorda lá com um menininho chamado Roy. Ele fala, Nossa, eu tive um sonho estranho pra mãe dele. Eu sonhei que eu era um outro garoto, e um velho colocou um capacete na minha cabeça. E naquela realidade virtual, ele cresce, ele estuda, ele vai na escola, vira jogador de futebol americano, ele casa, ele tem filho, ele tem câncer, ele se recupera do câncer, ele volta pro emprego do qual ele não gosta, e morre num acidente bobo. Aí ele sai do jogo, depois que ele morreu. Ele fala, Nossa, o que aconteceu? Aí o avô dele fala, Você viveu 55 anos lá, né? Pra ele foram minutos, lá dentro foram 55 anos. Só que isso, da margem, é uma série de questionamentos filosóficos muito antigos, né? Hipóteses da simulação. Será que isso aqui já não é uma realidade virtual muito bem criada? Onde talvez, alguém tenha colocado um capacete na cabeça, e acordou e nasceu como Alexandre o Grande, filho do Felipe II, e foi lá, dominou o mundo, e morreu com 33 anos. Aí saiu, aí acordou em outra realidade. Aí botou o capacete de novo, voltou como Júlio César. Aí fez a mesma coisa, só que em Roma. Aí morreu, foi assassinado pelo Senado. Aí saiu da realidade. Aí botou o capacete de novo, voltou como Napoleão. Aí fez a mesma coisa, né? Será que isso não tá acontecendo, né? Isso seria uma explicação tecnológica, barra filosófica, pro que o pessoal chama de reencarnação em algumas religiões? Sim.